Vamos curtir um papo imperdível com o Dudu Braga. Filho de Peixe também tem suas inseguranças. Você sabe que a primeira vez que a gente tocou com o Paizão, acho que a banda inteira estava de fralda. Mas sabe tirar de letra. Nesta terça, 15 para as 11 da noite, Luciana Abainay. Tchau.